olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais carreira 16 vou entrar nesse espaço um ponto baixíssimo uma duas três quatro correntinhas e um ponto alto nesse mesmo lugar tá aqui eu vou fazer duas correntes tinhas aqui dentro desse espaço um ponto alto sem terminar novamente mais um ponto alto sem terminar e arremata uma correntinha aqui eu vou repetir novamente mais dois pontos altos fechado juntos uma correntinha e mais uma vez dois pontos altos fechado junto ok duas correntes tinhas ouvir aqui e vou repetir o ponto b ok uma duas três quatro correntinhas aqui entre as bolinhas tem um espaço aqui eu vou repetir dois pontos altos fechados juntos uma correntinha aqui no próximo espaço dois pontos altos fechado juntos uma duas três quatro correntes tinhas e aqui eu vou fazer meu ponto b dentro do ponto b duas correntes tinhas e aqui no próximo ponto ver eu vou repetir três bolinhas tá separado com uma correntinha então dois pontos altos fechados juntos e uma correntes tinhas e dentro do ponto b novamente o ponto b então olha só é só vocês repetirem esta parte aqui ok aqui é igual tá bom carreira 17 vou entrar nesse espaço um ponto baixíssimo uma duas três quatro correntinhas nesse mesmo lugar um ponto alto uma correntinha nesse espaço um ponto alto uma correntinha aqui entre as bolinhas nesse espaço um ponto alto uma correntinha aqui no próximo espaço um ponto alto uma correntinha aqui nesse espaço um ponto alto uma correntinha e aqui dentro do ponto b um ponto b um ponto alto uma correntinha e um ponto alto uma correntinha aqui nesse espaço um ponto alto um ponto alto um ponto baixo um ponto alto uma correntinha aqui nesse espaço um ponto alto uma correntinha nesse espaço entre as bolinhas um ponto alto uma correntinha e aqui no próximo espaço um ponto alto uma correntinha aqui nesse espaço um ponto alto uma correntinha e aqui no ponto ver um ponto ver de um ponto alto uma correntinha e um ponto alto tá então aqui eu repetir a mesma coisa daqui ok vai ficar assim carreira 18 com entrar nesse espaço um ponto baixíssimo uma duas três quatro correntinhas e um ponto alto duas correntes de espaço aqui no ponto alto eu vou repetir o ponto ver duas correntes de espaço aqui no ponto alto novamente o ponto ver duas correntes de espaço aqui eu vou repetir mais uma vez o ponto ver duas correntes de espaço aqui no ponto alto novamente o ponto ver duas correntes de espaço aqui dentro do ponto ver o ponto ver uma correntinha vou passar para o próximo ponto ver aqui e vou fazer novamente a repetição tá ponto ver duas correntinhas ponto ver duas correntes de espaço aqui e aqui entre o leque outro aqui eu faço apenas uma correntinha então aqui para terminar vou pegar aqui na terceira correntinha fazer um ponto baixo aqui agora carreira 19 uma correntinha nesse mesmo lugar um ponto baixo tá uma duas três correntinhas e vou vir aqui ó nesse ponto ver vou fazer um ponto alto uma correntinha aqui no mesmo espaço dois pontos altos fechados juntos uma correntinha correntinha e aqui mais um ponto alto e aqui no próximo ponto ver eu vou repetir um ponto alto uma correntinha dois pontos altos fechados juntos uma correntinha e um ponto alto uma correntinha de espaço aqui no próximo ponto p vou fazer mais uma vez um ponto alto uma correntinha dois pontos altos fechados juntos uma correntinha e um ponto alto aqui uma correntinha de espaço aqui no próximo ponto ver eu vou fazer novamente um ponto alto na correntinha dois pontos altos fechados juntos uma correntinha e um ponto alto uma duas três correntinhas aqui nesse espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas popular esse ponto ver ouvir aqui no seguinte e vou fazer novamente a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui ok então a carreira 20 aqui no seguinte vou fazer um ponto baixíssimo aqui no seguinte 2 aqui no seguinte 3 aqui no ponto alto 4 aqui no espaço 5 ok então é daqui que eu vou começar uma duas três quatro cinco correntinhas aqui nesse espaço um ponto alto duas correntinhas aqui no próximo espaço mais um ponto alto duas correntinhas aqui no próximo leque no primeiro espaço um ponto alto alto duas correntinhas aqui no espaço seguinte um ponto alto duas correntinhas aqui no próximo leque eu vou repetir um ponto alto no espaço duas correntinhas e aqui mais um ponto alto tá então agora vou passar para o próximo leque aqui tá bom então aqui eu faço duas correntinhas aqui no primeiro espaço do leque um ponto alto um ponto alto um ponto alto então é assim que eu vou seguir fazendo tá então aqui eu tenho que ficar com um dois três quatro cinco seis sete oito pontos altos separado com duas correntinhas então aqui para terminar é só contar um dois aqui na terceira correntinhas um ponto baixíssimo então a carreira 21 uma duas três quatro correntinhas aqui nesse mesmo lugar um ponto alto vou trabalhar a carreira inteira com um ponto B é separado com um ponto azul e separado com uma correntinha então para cada ponto alto um ponto alto fazer um ponto B e um ponto alto uma correntinha e um ponto alto uma correntinha de separação um ponto alto uma correntinha e um ponto alto então é assim que eu vou fazer a carreira inteira carreira 22 ouvir aqui nesse espaço um ponto baixíssimo uma duas três correntinhas aqui nesse mesmo lugar mais um ponto alto uma correntinha novamente mais dois pontos altos aqui nesse mesmo espaço passo para o próximo ponto ver e vou repetir dois pontos altos uma correntinha dois pontos altos o próximo ponto ver dois pontos altos uma correntinha dois pontos altos então é assim que eu vou seguir fazendo até o final então aqui pra começar a outra carreira eu vou caminhar com um ponto baixíssimo até esse espaço ok então agora a carreira 23 uma correntinha e um ponto baixo nesse mesmo lugar uma duas três quatro correntinhas aqui no meio do lec no espaço um ponto baixo um dois três quatro correntinhas aqui novamente então eu vou seguir fazendo essa carreira desta forma tá quatro correntinhas e um ponto baixo no meio do lec carreira 24 ou entrar nesse espaço faço um ponto baixíssimo uma duas três correntinhas e aqui nesse mesmo lugar mais um ponto alto 23 pontos altos vem no espaço seguinte e vou repetir 1 2 3 e 4 próximo espaço eu vou repetir quatro pontos altos ok então essa carreira vou seguir fazendo assim bloquinhos de quatro pontos altos aqui está a sainha terminada tá ela acaba nesta carreira aqui a 24 ok então é isso gente se vocês gostaram deixe mais rainha e até a próxima obrigada beijos tchau